Vocês viram aqui um ano da Laude, tá ligado? Os caras estavam fazendo um bagulho como? Mó, mó organizado lá, pá, não sei o que, isso, aquilo, outro, tá ligado? Play hard falando lá na frente, pô, tropa. Na hora que o play hard terminou de falar, que todo mundo... Batendo palma. Eu já mandei lá atrás, tropa. Logo o Gê me dá um. Ai, eu! Play hard falando assim, esse aqui. O Blue vai ter uma surpresa. Ai, eu! Moleque, todo mundo olhou pra mim, doido. Todo mundo olhou lá pra trás e começou a cascar o bico, tropa. Eu falei, meu Deus, cara, eu não posso ver uma vergonha que eu já quero passar, né, tropa. Não, no final fui pedir desculpa, né, vô, melhor. Eu achei que o PH tinha ficado mó bravo comigo, doido. No final das contas, ele gravou um stories e ainda postou lá no Instagram, lá, mano. Eu achei que o PH tinha ficado móvido. 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 Obrigado.